A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esses caras aqui não saem que é samba no pé, pô! Vai, NGT! Vai, NGT! Vai, NGT! Vai, NGT! Vai, NGT! Vai, NGT! Tira a manhã! Tua, Tua, Tua! Vamos! Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Se você falasse como foi esse belo gol, vamos falar um pouco dessa partida. Fico feliz por ser muito bem acolhido, principalmente por vocês, me sentir à vontade. Vocês têm grande importância nesse gol que eu fiz. E você fazendo esse gol, começando sua primeira partida como titular, a quem você quer agradecer? Quero agradecer primeiramente a Deus, depois minha família e todos os meus companheiros de clube aqui. Esqueceu do Milton, mas tá bom. Aí você me quebra, pô. Aí o próximo jogo acabou, aí não coloca. Fico feliz por poder ter estreado dentro de casa, sentir o apoio do torcedor, a gente fica muito feliz. Antes de uma decisão que vamos ter agora, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Nada melhor do que uma vitória, vitória importante, vitória do grupo. O professor deu oportunidade aos atletas que não vinham atuando. A gente agradece o apoio. Feliz por fazer mais um gol com a camisa do esporte, mas, principalmente, feliz pela vitória, pelo desempenho. A gente tinha que vencer hoje pra voltar à liderança e, graças a Deus, fizemos um grande jogo. Vencemos, agora é descansar pra quarta-feira voltar a classificar. E aí E aí E aí E aí